Boa noite família, eu apresento aqui para vocês, meu nome é querida, faça o bolinho aqui para o Bobo Boy, serva de faixa voo Faça o bolinho aqui para o Bobo Boy, faça o bolinho aqui para o Bobo Boy, faça o bolinho aqui para o Bobo Boy Para a banda cá, será que eu sei desde aquilo que eu vi, qual és mais um, que eu vou dar um pouco, é para os tambão, e é tudo sem gi Sim, sou eu, o mesmo por ti, quero falar do contrato assinado, foi assinado, mas antes foi tudo e pode ser assim